Música Bem vindos a mais chapéu do Presto e no programa de hoje eu quero mostrar pra vocês Dylan Dogg volume 2, segunda edição da editora Lorentz a editora Lorentz é uma editora pequenininha que resolveu trazer esse personagem de volta pro Brasil em comemoração aos 30 anos do personagem eles pegaram 3 edições que foram lançadas na Itália em 3 momentos diferentes a primeira, se eu não me engano é entre os números 40 e 50 essa segunda edição já é do número mais avançado o número 192 de agosto de 2002 e a próxima que deve ser lançada lá pro final do ano talvez em novembro ou dezembro já vai ser da década de 2010 não sei exatamente de que ano bem, eu não vou me ater exatamente o que é o personagem porque eu já expliquei isso no primeiro vídeo e eu vou colocar aqui embaixo o link pro primeiro vídeo pra vocês conhecerem um pouco melhor sobre Dylan Dogg mas quem é marinheiro de primeira viagem e nunca viu o personagem, basta saber que ele é um detetive do sobrenatural ele vai investigar casos completamente bizarros inspirados em episódios de Além da Imaginação ou de filmes de terror temos zumbis, vampiros, demônios, viagens interdimensionais e várias outras coisas, magos, necromantes várias histórias bem interessantes inventadas na nossa época e outra coisa acho que é bom saber é que embora esse aqui seja o volume 2 da Lorentz e tem a história do número 192 do personagem o Dylan Dogg, assim como muitas histórias da Bonelli ele não tem amarras cronológicas ele não tem um desenvolvimento cronológico muito fixo cada edição, cada história se encerra dentro da mesma edição uma ou outra vez que tem algum crossover ou tem outras histórias que dão continuidade mas no geral elas apresentam histórias fechadas então você pode pegar de qualquer ponto do personagem que vai dar para entender assim, muito raramente você vê alguma edição que vai ser um desenvolvimento do pano de fundo cronológico do personagem mas não é esse caso de Manchas Solares como eu disse, essa aqui é a segunda fase não é mais o criador não são as histórias mais do criador do Dylan Dogg, que era o Tiziano Esclave aqui os autores são o texto de Rújo com os desenhos de Brindisi o roteiro continua sendo bem legal bem envolvente uma história uma história de terror e suspense um desenvolvimento bem interessante desenhos também muito bons e bem, se enfrentar os zumbis enfrentar vampiros é uma terça-feira comum para o Dylan Dogg nessa edição não podia ser diferente a gente começa com uma pessoa sendo enterrada viva e na segunda página, terceira página a gente está vendo que ele é enterrado vivo por zumbis mortos enterrando um vivo em seguida a gente já tem a apresentação do problema que o Dylan Dogg vai enfrentar está ocorrendo uma onda de calor muito intensa nessa edição e aí você tem várias mortes acontecendo primeiro um suicida que está armado com bomba e quando ele chega lá embaixo seria salvo numa cama elástica pelos bombeiros ele acaba explodindo em seguida um motorista de ônibus taca fogo em si mesmo e sai acelerando com o ônibus para cima do trânsito e aí por último a gente tem esse simpático carinha na sua fila interminável do banco ele liga uma motosserra e sai matando todo mundo da fila até chegar e ser atendido é engraçado que até a caracterização me lembrou o personagem do Michael Douglas no Dia de Fúria essa roupa social essa roupa de pessoa comum se rebelando com tudo que está acontecendo com o dia a dia completamente sufocante e aí depois dessas mortes chega um cientista amador no escritório do Dylan Dog e quer contratar ele para investigar essas mortes porque segundo ele as mortes estarão ligadas ao aumento da temperatura há uma tempestade solar de manchas solares que estão passando pelo sol mas essas manchas solares elas causam perturbação eletromagnética a perturbação é amplificada por essa explosão de antenas de celular que a gente tem em tudo quanto é lugar inclusive tem uma antena de celular enorme aqui nessa história que segundo esse cientista vai ter influência também e o que que ocorre a terra ela sempre foi bombardeada pelo sol nessas mudanças que ocorrem a cada 11 anos mais ou menos das manchas solares elas causam perturbações maiores na terra só que a camada de ozônio sempre protegeu o problema é que de uns tempos para cá de uns anos para cá a camada de ozônio foi sendo destruída nesse campo de força natural além disso existem essas enormes antenas de rádio antenas de celular que são espalhadas por todo lugar que causam mais perturbação eletromagnética e essa somatória desses elementos abririam portas para o inferno e trariam os demônios solares para influenciar as pessoas então essa é a teoria do cientista que vai tentar contratar o Djolandog para investigar e resolver esse problema e eu vou parando por essa chamada por essa pequena apresentação isso vai estar nas primeiras páginas no primeiro um terço um terço um pouquinho mais de um terço da revista e depois tem o desenvolvimento que é bem interessante bem além da imaginação mesmo então a história envolvente você lê super rápido e ela é legal vale a pena ler bem essa revista como eu disse ela custa ela é da editora Lorenz é uma editora pequena ela custa 16 reais eu acho um valor um pouco alto pelo pelo que a gente tem normalmente nas revistas tipo Turma da Mônica que seria mais barato vai são apenas 100 páginas mas tem que se ater que é uma reeditora bem pequena tentando se aventurando a trazer um personagem que já foi cancelado no Brasil algumas vezes com uma qualidade gráfica super boa a capa cartonada o papel offset com uma gramatura legal e uma impressão muito boa trabalhando com esse branco e preto nessa essa característica das revistas italianas que são em PB mesmo mas por ser em PB trabalha muito com o alto contraste e ter um papel de qualidade um branco de qualidade papel branco de qualidade ajuda muito a não manchar a história então é uma revista realmente de uma qualidade muito boa além disso ele apresenta alguns textos nas contra capas falando um pouco sobre a história do personagem ou um histórico do autor e a relação dos autores com o Dylan Dock que compõe esse volume de uma forma bem bem legal eu acho que é uma história volto a dizer acho que é uma história que vale a pena dá pra comprar só essa revista pra testar e conhecer o personagem eu faço propaganda dessa dessa história não por ser pago pela editora mas porque incentivando a compra de Dylan Dock dessas três edições que a Lorentz está lançando esse ano ano que vem eles podem vir com mais edições do personagem então a única forma deles continuarem lançando essa revista é a gente comprando que eu sei que dá pra encontrar nas cidades maiores eu sei que ela foi pra banca eu comprei aqui em Campinas ela tem nas grandes capitais eu sei que ela chega mas por ser uma editora pequena volto a dizer há uma dificuldade de de envio pra pra cidades menores mas eles resolveram criando um grupo no facebook e a próprio site da editora da editora Lorentz onde você pode comprar solicitar a edição e eles enviam pro Brasil inteiro então dá pra chegar na revista mesmo em cidades menores através do correio bem espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham do Dylan Dock dessa iniciativa da editora Lorentz de trazer o personagem de volta pro Brasil e a gente vai conversando nos comentários bem é isso e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau